Você quer ver o que o Reinaldo Zevedo falou sobre o conservadorismo na entrevista dele com o Vila? Vamos ver, vamos ver, eu tenho muita curiosidade. Vamos lá, vamos reagir ao Reinaldo Zevedo. Vamos ver o Reinaldo Zevedo falando sobre o conservadorismo brasileiro. Espera aí, vamos lá. O que é um conservador inglês? Eu costumo, eu sempre uso, às vezes, no programa eu uso o quadrinho aqui da Ana Arendt para dizer assim, o conservador é aquele que diz assim, olha, o modo institucional é esse, Vila, e eu não vou querer sair fora desse modo institucional. Aqui dentro a gente quebra o pau, mas modo institucional não muda. Eu gosto do modo institucional como está aí e acho que tem que evoluir aí dentro. Chesterton, católico inglês, a gente pinta sempre o poste para que o poste esteja sempre funcional, mas o poste será o mesmo, sempre. O que é um progressista, um esquerdista nesse parâmetro? É aquele que acha que as próprias instituições precisam ser mudadas. O problema é que aqui no Brasil a gente tem uma direita conservadores que nem pensam propriamente na questão institucional, porque se preciso rompe com uma facilidade gigantesca. É verdade. E não tem essa possibilidade social. Uma pausa, veja só. Eu acho impressionante... Vamos lá, conceitualmente o que o Reinaldo Azevedo está falando é irrepreensível a leitura dele do que é o conservadorismo. E ele sempre o fará de forma irrepreensível porque o Reinaldo leu os autores que ele cita. Eu conheço o Reinaldo. O problema é que a gente está falando assim, a moldura, o quadro institucional aqui do Brasil é um quadro saudável? O arranjo institucional, o arranjo de poderes políticos que comandam esse quadro institucional, ele é um arranjo, um, legítimo, dois, ele melhora a vida das pessoas. Reinaldo, não dá para falar que isso está acontecendo. E mais, você também não pode separar esse arranjo institucional dentro de um país que é profundamente patrimonialista das pessoas que garantem este arranjo. O que eu quero dizer é que empresários, líderes partidários, líderes faccionais, figuras incrustadas na máquina do Estado, que definem para que lado vai e como você altera essa moldura institucional, esses caras fazem parte da moldura em si. Por isso nós somos patrimonialistas, porque há uma confusão entre público e privado, inclusive na Constituição de 88. Pode não estar, vamos dizer, plasmado ali na Constituição, mas os órgãos, as instituições, Suprema Corte, tribunais superiores, partidos políticos, são entidades para-estatais praticamente, porque você não pode abrir um partido fácil como os Estados Unidos. Tudo isso é extremamente problemático. Então, assim, é óbvio que o nosso arranjo institucional não está funcionando. Ninguém está falando que você precisa dar um golpe de Estado. Quer dizer, tem gente falando, os bolsonistas estão. A extrema-direita que ele está citando é isso. Só que fazer a defesa do quadro, para mim, é problemático quando você quer manter o quadro e as pessoas que estão pintadas no quadro institucional. Uma direita, mesmo a direita democrática, deixa o discurso do social, deixa o discurso da diminuição das desigualdades, para o campo da esquerda. Ele está certo nisso. Aqui ele está certo. Por que presa, acho eu, a um liberalismo velho, liberalismo embolorado do século passado? Inclusive, a gente já tirou o pé disso. Nós estamos discutindo, o padrão dos nossos liberais aqui é o padrão da década de 50. Ele está certo nisso. Você sabe que até outro dia viam o Bolsa Família com péssimos olhos. A mim podem atribuir o que quiserem. Jamais eu ataquei o Bolsa Família como Bolsa Esmola, Bolsa não sei o que, Bolsa não sei o que lá. O que eu sempre disse é que não é um programa de esquerda. É um programa de medidas compensatórias, na verdade. É um programa muito ao Friedman, que diminui muito pouco a desigualdade. Então nós temos uma direita no Brasil que não está nem aí para essa questão. Então é uma direita que quando pensa o mercado de trabalho, então vamos lá, será que eu acho que nós devemos voltar a CLT no seu molde antigo para tentar enquadrar todo mundo na CLT antiga, dada a revolução que houve nos métodos, nos modos de trabalho e no modo de produção? Não. Nós estamos aqui fazendo um tipo, não, nós estamos trabalhando. Não é? É um outro trabalho. É um outro trabalho que não existia quando a CLT era a referência. Então pausa. Reinaldo, então assim, se quando o governo tentar, como eles anunciaram, tentar fazer alterações, por exemplo, ou derrubar a reforma trabalhista, como eles falam, você sairia à defesa do governo? Seria à defesa da vó? Espero que não, né? Você imagina, o que você acha que ele vai fazer? Porque ele vem saindo na defesa do governo para tudo. Pô, ele foi um cara que defendeu cunhas e dentes a reforma trabalhista durante o governo Temer, enfrentando essa esquerda aí, retrógrada. Mas vamos lá. Pila, veja a dificuldade que há para discutir com essa chamada direita uma forma de regulamentação do trabalho dos entregadores. Mas isso é urgente. O quê? Isso é urgente que os caras estão querendo meter em causa. Além de ser uma questão social... O Lula está querendo meter os entregadores na CLT. Tem um zoom, zoom, zoom aí de que o Lula quer meter no 1º de maio. Olha que eu estou entregando aqui para você que é motorista de Uber. Ele vai acabar. Ele vai destruir a profissão. Ele vai destruir. Que nem ele fez com as empregadas domésticas. Impressionante, cara. Impressionante. Viraram... Inclusive, é uma coisa que muita gente que não... Acho que muito nosso público é novo. Isso eu acho que foi do primeiro Lula, não foi? Não sei se foi de uma 1. Eu lembro que, assim, empregado doméstico era uma profissão. Eles foram defender as empregadas domésticas. E hoje não existe mais empregadas domésticas. Viraram diaristas. Foram para a informalidade. Porque não tem mais como... Eu nem lembro. O que eles mudaram, Renan? Na época. O que eles mudaram? Eles tentaram... Agora eu não lembro. Assim, eles alteram... Ah! Minha mãe era empregada doméstica. Eu lembro que a diarista... Minha mãe era empregada doméstica. A diarista. Ela podia atender várias casas. Mas algumas lá ficavam em um determinado horário. Aí você podia criar um vínculo trabalhista. Se você... Depois de tantas horas... Ah, tá. Aí a pessoa tinha que ser CLT. Você tinha que pagar todos os direitos. E tinha um retroativo. Ou seja, todo mundo que contratava a mais. Essas pessoas teve que... Ai, feio. E aí atrapalhou a vida delas. Se elas tiveram que procurar mais clientes. Basicamente, você lenhou a vida de quem trabalhava ali. Provavelmente vão fazer isso com os entregadores também. Não, vai dific... E vai hiper burocratizar um trabalho. O serviço vai ficar mais caro. As pessoas vão usar menos. Aí na prática vai ter menos gente atendendo isso. E, sei lá... Algumas pessoas vão usar mais o táxi. Que é o serviço estatal. Com a licença estatal. Tudo bonitinho e tal. O mercado tá atendendo isso. Aquelas pessoas não foram obrigadas a usar esses serviços. Muita gente usa como complemento de renda. Pra que que vai querer mexer? A questão é... Se essas pessoas não estão escravizadas. Elas não são escravas do iFood nem nada. E essas pessoas fizeram essa escolha. O problema não é elas fazerem escolha pelo iFood. O problema é elas não terem outras escolhas. O problema é a inexistência de outras escolhas. A galera se esquece aqui... E essa é a coisa bizarra. Que o Brasil é um país muito pobre. O Brasil é um país cuja rede da per capita ficar lá disputando com a do Iraque. A gente não tá aqui pra falar... Ah, vamos pensar. Vem o que a França fez. Você vai pegar um Uber na Europa. É caríssimo. Caríssimo. Nem vale a pena. Então, qual é a pegada? Qual a ideia aí? Qual o referencial? Esses caras às vezes parecem que estão vivendo em outro mundo. Vamos continuar? Vamos. O referencial... Importante... Também é uma questão ética. Também é uma questão moral. Então, ela se mostra muito pouco preocupada com isso. E aí, como não consegue ter base social e foi perdendo base social, acabou virando caudatária da extrema direita bolsonarista. Pausa que isso que é bem interessante. Isso que ele tá falando agora é verdade. Ele tá falando que a direita democrática, Alson, Noes, MBL e algumas outras figuras, perderam base social, ou seja, perderam o público, militância e tal, para a extrema direita que ele chama de bolsonarismo. E é verdade. As pessoas que nos acompanhavam, até 2018 e 2019, elas passaram a falar, não, acho que a te atualizei, ela tá fazendo um bom trabalho, acho que o presidente Bolsonaro tá indo muito bem. Esses caras ganharam base social e a direita democrática ficou obsoleta. Porque o discurso não era um discurso palatável pra essas pessoas. As pessoas queriam entretenimento político, queriam tirar um porrada e bomba, queriam ouvir mentira, queriam ouvir urgente, China invade Brasil. Lembra, tinha os barcos lá do Bahrein, dos Emirados Árabes, aportando aqui. A pessoa queria ver isso. A pessoa queria ver o... Como é que chama lá? Augusto Nunes, lá na Jovem Pan. Queria ver o Vila. Vila não. Vila não. Isso. O Rogelio, né, do Constantino. Então, assim, em termos de análise, por enquanto, ele acerta aqui. Vamos lá. Essa sim tem as respostas simples e erradas para problemas difíceis. Porque falta identidade. Veja... Aí, pa, 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 é identidade. É verdade que, assim... O problema é que a gente tem um projeto de longo prazo, no caso do MBL, a gente entende esse problema. Esse problema de ausência da base social que foi perdida para esses caras, ela nos fazia ter algumas escolhas. Um, é começar a construir base social do zero, própria, em cima de teses próprias, ou aderir a alguns dos projetos. A gente não aderiu ao bolsonarismo e não aderiu ao do petismo. Nós não quisemos aderir ao petismo e nós não achamos que os petistas são, porque no fundo o raciocínio dele acaba levando você a crer que apoiar, sei lá, o governo Lula é você ser conservador, porque você está apoiando a institucionalidade contra a barbárie do fascismo. Não, não é, cara. É isso que ele constrói nessa live. É lógico, é mais óbvio que esse raciocínio dele, porque eu já vi ele usar esse raciocínio algumas outras vezes. Porque no fundo isso é uma justificativa, porque, eu volto a falar, o Reinaldo aqui é um dos caras mais inteligentes que tem. Ele é um dos caras que, ele realmente trabalha a imaginação política das pessoas. Então, o que ele está colocando aqui é conduzir a pessoa a achar que ela está sendo responsável, sóbria, ela está sendo ponderada, conservadora. E, eventualmente, entender que um conserto político que envolve PMDB, PT, PSDB, etc., termina redundando, vamos dizer assim, na manutenção das instituições democráticas, como se o Brasil fosse realmente um país institucionalmente muito sério, que os tribunais não tomassem decisões políticas a todo custo. Não é isso que está acontecendo. O Brasil está lenhado. O PIB do Brasil só cai, o Brasil não cresce. As pessoas ficam falando aqui em direitos como se estivessem na Europa, mas não conseguem empregos como se elas estivessem, hoje, sei lá, em alguns países da África subsaariana. A gente vê a Índia crescendo. A Índia, que é a capa da revista Valé, a Índia está crescendo demais. A gente não. A gente fica aqui só olhando, perdido, aqui falando inconceitualmente. Mas o que acontece na prática é esses mesmos mantenedores da ordem, da moldura institucional democrática, estão aí aumentando seus salários, estão agora nos tribunais, como quem derrubou agora através do TCU, querendo retroativo de 2 milhões para cada um, gastar 1 bi dando retroativo para juiz. Os magistrados merecem. Estão fazendo negócios, estão administrando partidos políticos que não servem às pessoas, mas só querem orçamento secreto. Orçamento secreto que era muito criticado quando estava no governo do PT, mas agora no governo do Bolsonaro, mas agora que está no governo do PT. Meio que, sei lá, orçamento secreto aí, né, tal. Que o Lula manteve e ampliou. O Lula manteve e ampliou através da moldura da ordem democrática, né, a ordem democrática hoje que acolhe nesse processo de melhorias contínuas um instituto que chama orçamento secreto. Tudo normal, né? Com essas melhorias no nosso frame, né, na nossa moldura institucional que vão acolher agora, sei lá, elementos de cultura woke, né? Tipo, vou censurar uma pessoa porque ela não tratou a outra pelo pronome neutro. Racismo institucional transformado em políticas compensatórias. E aí, né? Aí você não tem preocupação social. Você entende o pensamento dele? É um trabalho inteligente, mas é um trabalho que está errado. O Cyberbronziu, Renan, falou, eu não consigo entender porque o Renan fica pagando pau para esse reinado. Eu não estou pagando pau. E o pessoal falando que ele nem é tão inteligente. Ele é inteligente. Assim, pessoal, ele não é o Rodrigo Constantino, gente. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, o Rodrigo Constantino, vamos comparar o Rodrigo, é impossível comparar o Rodrigo e o Reinaldo. O Reinaldo escreve bem, o Reinaldo lê os autores para valer do que ele fala, e o Reinaldo, ele realmente vive a política, ele conhece os agentes políticos, ele sabe quem é quem. O Reinaldo, ele basicamente, participou do impeachment da Dilma Rousseff, o Reinaldo criou, é um dos pais do que a gente chama de direita brasileira, o Reinaldo muda de lado, ele é um dos caras que cria a argumentação que termina arredondando no fim da Operação Lava Jato, vai para o campo da esquerda, e dentro do campo da esquerda, ele participa também dessa construção que redunda não só na soltura do Lula, mas na redenção do Lula e na vitória do Lula, e ele ganha a eleição junto com o Lula. O Rodrigo Constantino, que era um cara crítico em 2019 ao governo Bolsonaro, a partir de 2020 passa a ser puxa-saco do governo Bolsonaro e vira um apologista de um discurso que redunda, vamos dizer assim, exageros, que terminam com gente na frente de quartel e aí terminou sem suas redes sociais e o candidato que apoiou aí igual um boçal, não sei o que eu faço, não dá para comparar os dois, se você é incapaz de reconhecer o mérito de uma pessoa que está do lado oposto, você é um tchongo, você vai acabar perdendo para ele. É a mesma coisa assim, ô Júnior, vou enfrentar o Real Madrid amanhã, mas estou tranquilo, ele é igual o Ferroviária. O pessoal falou para eu colocar o trecho que ele fala que se arrepende de ter cunhado o termo Petralha, ele não fala isso, ele fala que era outro momento e era outra configuração política. Ai meu Deus, derrubei algum celular. Sabe qual momento? É o momento que eu, imagino que eu devo estar aqui com dois papéis para fazer um sorteio, procede, Plito. Muito obrigado. Você vai fazer um sorteio? Teve, sorteio a 8 e 9, não, era 8 e 9 ou 7 e 8? Não sei. Era o 7 e 8, entrou o 7 e 8. Cara, peraí, você está fazendo sorteio com que revista que você não tem revista? É a da tela aqui, bota aí na tela. Não, quem venceu foi... Ah, é a nova? É, Rafael França. Gente, só avisando, eu já estou, como acabou, essa aqui acabou, tá? Me impediram de sorteio, falaram que eu tinha 3, mas parece que já era. Acabou, quem comprou, comprou, quem ganhou, ganhou, quem comprou e não ganhou, não ganha, Nossa, se vocês pegaram a minha revista para fazer sorteio, eu vou ficar bem brabo. O Rafael França ganhou, mas já é a versão da edição 3, tá? Vamos lá. Então, vamos continuar? Não precisa, tá bom. Assim, tem hora que a política brasileira dá um pouco de desconsolo, né, de tristeza. Eu, eu brinquei com uma frase, o Roland Barthes tinha lá a frase que ele dizia dos textos nem-nem, né, que são aqueles textos que ele não dizia nenhuma coisa nem outra, né, você lê o texto e você fala, bom, sei lá porque que o cara escreveu, né, tem uma polêmica, nem lá, nem cá, não sei o quê, então ele escreveu a expressão nem-nem. E eu adaptei essa expressão quando começou o negócio de ser um candidato nem-nem. O candidato tem que ser alguma coisa. Ele não pode não ser Lula e não ser Bolsonaro. Não sendo Lula, não sendo Bolsonaro, é o quê? Como é que se coloca afirmativamente? E se você olhar, as propostas que candidatos da terceira via andaram fazendo numa disputa eleitoral, falavam jovanês. Bem ou mal, e muito mal, e fortemente, o Bolsonaro fala português. Uma proposta, se não uma proposta... Ele tá certo. Sim. Ele tá certo. Os candidatos da terceira via eram horríveis. Horríveis. Todos. Todos. Horríveis. E na verdade, eu conversei com praticamente todos. Eles realmente falavam javanês. Era só aquele papo furado. Ah, não, porque eu sou democrático. Quem foram as candidatas? Terminou a Tebet, horrível, que terminou no governo Lula. Foi a... Sonic. Foi quem mais? Ciro. O Ciro não era nem terceira via, né? E tinha o doidinho do Novo. Eu esqueci... Nem sei mais o nome, cara. pra ver como era um bom candidato. Eu sei o nome do Tistreza, mas não lembro o nome. Mas vamos tentar assim, eu vou... Eu não vou parar aí. Vamos lembrar dos pré-candidatos. Houve tentativa ali com o Leite, que também tava com esse discurso de partido democrata americano, que tá... Enfim, basta o PT tomar a cultura woke, que esse discurso ficou obsoleto. Você teve o Mandetta chatíssimo, não falava nada com nada. Moro... Pô, tive próximo, né? Realmente não tava no melhor dos momentos dele. Que mais? É... Dória. Dória. Todos, como diz o Ronaldo, falavam, eram muito ruins os candidatos. Por isso que o M. Belli até falou, cansamos de ficar apoiando o candidato, que não é nosso. A gente tem que construir o discurso. E a crítica que o Rinaldo faz, a nossa resposta crítica dele, é, um, acolher a parte que ele ataca, nesse campo da direita democrática, terceira via, a incapacidade de construir um discurso próprio. A análise de que ela ficou caudatária de uma direita retardada, que é do bolsonarismo, então ele tá certo. E, por fim, a ideia de que a gente precisa construir algo novo. Só que os únicos que estão fazendo isso chamam-se membros do Movimento Brasil Livre. A gente tá construindo isso. A gente tá construindo quadros novos. A gente tá construindo um discurso novo. A gente tem uma ruptura, que não é de hoje, com o Movimento Liberal Brasileiro. E a gente tá começando a iniciativa, que é o Livro Amarelo, que vai fazer com que a gente tenha um arcabouço de propostas pra isso, pô. Passa a mão no cabelo. Eu acho que tá legal. Tô com cara de doido, não tá? Ah, você acha legal ficar com cara de doido? Ah, um pouquinho, cara. Então tá bom. Bonito da galera. Dá uma dica. Se você não é bonito, cara, pareça louco. Porque aí tem um mistério. Mas é que eu sou bonito, então não sei como é que eu te dar esse conceito. Você não precisa lidar com esses dramas. Galera, entrou o nono aqui, bem-vindo ao clube. Quem é o que entrou? Não sei. Mas assim, 9 e 10. Se entrar o 10, eu vou sortear outra valete. Vou sortear outra valete. Você quer continuar aqui? Tá interessante, cara. Tá muito interessante. Pessoal tá gostando. Pessoal tá gostando. Vamos lá. Pelo menos um sentido, uma direção, né, de políticas públicas no campo da centro-esquerda. Né? E esse candidato Neném não tinha nada. Perfeito. Ele se... Ele não era nem isso, nem aquilo. E aí é isso que um dia... Não vou citar aqui, que eu não quero ficar polemizando à toa. Mas é isso que um dia o cara disse assim, não, porque nós precisamos justamente do candidato Neném. Eu falei, porra. É você, eu acho que ele tá falando. Não é? Não sei, cara. Bem ruim. Eu não sei de quem ele tá falando. Eu criei a expressão, mas como piada. Como crítica. Não, não, mas assim, eu nunca usei o termo Neném, então não é você. Às vezes é alguém da imprensa, às vezes é alguém do... Os conservadores... Vamos dar um exemplo. Às vezes é um Dória da vida. Pedro Dória da vida. Nem isso, porque o Pedro Dória tava louquinho pra apoiar o PT. Deve ser João Dória. A cara do João Dória, às vezes ele lê um artigo crítico do Reinaldo Azevedo. A isso ele fala, é isso. É o Neném. É o Neném. Neném. Vacinas. Acelera. Acelera. Brasileiros, reitero, precisam se reencontrar com a questão social. Ouvi-la. Eu fiquei muito indignado com os meus coleguinhas de imprensa, quase sem exceção, no balanço dos 100 dias, os 90 dias, os 100 dias. São os 100 dias gloriosos. Ah, nesses 100 dias, Lula não apresentou nada de novo, só tem coisa velha. Você viu isso também? Vi. O que que era coisa velha? Você viu? Recriar, recriar a minha casa, a minha vida. O Bolsonaro extinguiu. Ah, ele voltou, viu? Ele não consegue. Você viu, você entendeu, né? Quando eu falei pra você sobre esse vídeo, eu falei, ah, ele faz uma defesa ali do conservadorismo, mas ele não consegue mais fugir da nova posição dele e fala bobagem. E ele tenta, o que que, ó, eu já ganhei, nesse pedaço de live, eu já ganhei o que o Reinaldo e o Vila estão fazendo. Ambos tiveram que fazer um cavalo de pau histórico muito louco. Então, e eles se odiavam lá na PAM. Então, o que acontece? Isso aqui é um reencontro de duas pessoas que não se gostavam, mas se foram parar no mesmo caminho. E eles estão aqui falando sobre a transição, eles estão criando os argumentos, eles estão racionalizando pra eventuais, eventuais pessoas, eventuais decepcionados com as opções deles, eles estão racionalizando a tomada de posição, dizendo, não, permaneça um conservador. Hoje, ser um conservador é defender a institucionalidade de um presidente como Lula, um homem institucional. Tão institucional que botou, vai botar agora seu advogado pessoal pra ser ministro do Supremo. o Cristiano Zanin. Dentro da institucionalidade, tudo normal. Um cara que viaja e fica falando besteira, fica mentindo sem parar. Muito institucional. Um cara cuja esposa que não tem cargo no governo fica determinando não só a tomada de políticas públicas, mas organizando reuniões. Tudo muito institucional. Um cara que recebe e, vamos dizer, que ajuda a implementar as políticas institucionais do movimento sem terra. dentro do quadro institucional. Pá, movimento sem terra invadindo terra ali dentro do quadro institucional. Tudo normal por aqui. Tá tudo ok. É um conservador. Agora, quem há de duvidar que o Lula e as oligarquias brasileiras não são conservadores de uma ordem profundamente injusta? Eu não discordo, não. Talvez, na verdade, o Governado esteja certo. Estejamos apenas conservando algo que precisa cair de maduro.